Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se vocês deixarem o like agora, galerinha, agora, ó, tá vendo? Agora, tem que deixar agora o like E vocês comentarem, deixa eu ver... Charuto fofinho, eu vou tá respondendo vocês aqui nos comentários e dando um gostei pra vocês, beleza? Mas vocês têm que deixar o like, porque eu vou conferir isso, hein, galerinha? Vou conferir isso, tá deixando o like, tá comentando, beleza? Então façam isso que eu vou responder todo mundo aqui nos comentários, beleza? E galerinha, mais uma coisa, já saiu um vídeo no canal hoje que ficou muito legal Então se você perdeu, confere aí no canal, porque já saiu um vídeo daqui uma hora Tem um episódio especial de Boruto, galerinha Sério, tem um episódio especial de Boruto que, mano, sério, ele vai ter uma nova transformação hoje, galera Então veja um episódio de Boruto que vai sair hoje, beleza? Então eu conto com cada um de vocês, beleza? Já deixa o seu like também se você tá ansioso pro episódio E é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Tá sendo bem complicado manter essa barreira Eu tô sentindo os outros sucos, eles tentando quebrar essa barreira Eu acho que se o meu pai e o meu avô não forem logo Eles vão acabar quebrando a barreira e conseguir entrar aqui no mundo Eu não sei quanto tempo eu vou suportar Eu não sei quanto tempo mesmo eu vou suportar Eu preciso começar a concentrar muito o meu chakra Eu vou ter que utilizar um recurso que eu não utilizo faz tempo Eu acho que eu vou ter que começar a sugar a chakra da natureza Pra... pra aguentar Ai meu Deus do céu Ai... agora que a gente achou que tava tudo bem Aquele monstro tinha sido derrotado Agora aparecem os outros sucos O clã mais poderoso de todos Eu tô ficando fraco Eu precisava achar o Tonero Eu precisava achar ele Aquele cientista, aquele cara Aquele cara Eu preciso me concentrar Eu preciso concentrar todo o meu chakra em mim Eu não posso ter distrações agora Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou mandar um clone meu Lá naquela cachoeira pra falar com o meu pai Pera, eu vou fazer isso Calma Hum... Não filho, não faz isso Papai? Como vou te tá falando comigo? É uma longa história Filho, a gente não tem tempo agora Mas você vai ter que achar o Tonero E você vai ter que se concentrar ao máximo Que eu e o seu avô acabamos E tem um pequeno problema Mas a gente já tá voltando pra vila, tá bom? Ah... Que tipo de problema, papai? Tá tudo bem? Tá, mas digamos que o seu pai Não tá igual como antes Ah... Como assim? É... Você lembra que você conseguiu falar com o seu avô Por causa da transformação dele lá e tudo mais, né? Lembro o que você fez, papai Você tá bem? Eu tô chegando na fila, filho Só aguenta Por favor Aguenta Isso Tá Tudo bem Eu vou dar o meu melhor, papai Eu vou dar o meu melhor Pode ficar tranquilo Ai meu Deus O que aconteceu com o meu pai? Será que ele tá bem? Será que ele... Ué Será que é ele mesmo? Tonero, e é você? Oi, saroto Sou eu Você não tinha desaparecido? Como você voltou aqui? Ah... O meu chakra voltou, né? Eu não ia ficar daquela forma pra sempre Tipo, sem chakra Ah... E você conseguiu escapar, então Foi realmente aquele cíntese que te capturou? Sim, foi ele Ele estava querendo estudar o meu corpo Porque ele sabe que tá vindo os outros sussukes pra terra E ele queria estudar o meu corpo e o meu chakra Só que eu não deixei, saroto Ai... 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 Ai, chegou O que? Saroto O seu chakra tá se esgotando cada vez mais rápido Assim você não vai suportar Você não vai resistir, saroto Daqui a pouco você vai acabar não suportando Infelizmente vai partir, cara Você não pode ficar assim Eu aguento, Tonero Eu aguento Eu aguento Eu aguento Eu tenho que aguentar isso Pelo meu pai Por você Pelo mundo inteiro Eu não posso deixar os outros sussukes entrarem aqui E eu tô sentindo Eles tentando quebrar Eles tentando quebrar a barreira Eles tão tentando Eles tão tentando Ai... Ah, então quer dizer que eles já chegaram lá na sua barreira Saroto Faz o seguinte O meu chakra em poucos minutos Uma hora mais ou menos Ele vai voltar 100% Eu quero que você faça uma coisa Eu vou colocar a minha barreira daqui uma hora E eles não vão conseguir entrar E quando o meu chakra acabar Você vai ter que fazer uma barreira diferente dessa amarela Como assim? Diferente dessa amarela Essa amarela eu tô usando Tô no meu chakra do meu rinan sharingan dourado É... É... É o meu dojutsu mais forte Já que você falou que o olho universal Não... Não conta Não... Não tem efeito Com os outros sussukes Exatamente Saroto Mas você se esquece de uma coisa, né? Se esquece de uma coisa? Se esquece do quê? Você esquece que você também tem o seu Tenseigan em você Ah... Mas... Mas faz tanto tempo Tanto tempo que eu nem utilizo o meu Tenseigan Eu só uso mais o meu rinan sharingan dourado e o meu olho universal Exatamente por isso, Saroto Exatamente por isso Se você combinar essa sua varinha nova com o seu Tenseigan Você pode fazer uma barreira até mais forte que a minha, cara Vocês subestimam muito o Tenseigan Você já olhou e tentou reparar que tipo de Tenseigan está o meu? Não! Eu estou usando um Tenseigan de oito tomões, Saroto O Tenseigan, vocês não dão quase nada pra ele, né? Mas quero que você saiba que o Tenseigan é bem forte Se não o mais forte do Jutsu Então você está falando pra mim treinar o meu Tenseigan junto com essa... Com essa varinha, com esse cajado, né? Tá, eu vou tentar Eu acho que eu consigo treinar E deixar a barreira ao mesmo tempo Mas... Mas faz tanto tempo, Toneri Que eu nem uso o meu Tenseigan Você vai conseguir, Saroto Pode ficar tranquilo Agora vai e treine! Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou treinar Eu vou treinar o meu Tenseigan Ele quer então que eu treine esse olho Tá Se ele acredita em mim Eu também tenho que continuar acreditando Eu tenho que acreditar que eu consigo Tá, tudo bem Chegou a hora, Saroto Você vai ter que treinar o seu Tenseigan E a barreira ao mesmo tempo Vamos lá Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Ativar de volta o meu Tenseigan Que droga O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso ativar o meu Tenseigan Coutinho, Coutinho Tá, o Toneri disse isso Ele... Ai, meu Deus do céu Eu não consigo Mesmo eu já estou tentando fazer tudo Mesmo eu tentando fazer tudo Usando todas as minhas habilidades Nada dá certo Nada, 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 nada Eu preciso me concentrar Eu preciso me concentrar Focar todo o meu poder do meu olho aqui E fazer isso Eu preciso me concentrar ao máximo Ao máximo, ao máximo, ao máximo Porque eu preciso conseguir Vai depender de mim Pra essa barreira ficar Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Será que eu consigo? Será que eu consigo? Tá Tudo bem Vamos lá Três Dois Um E Foca o meu poder do meu olho Foca o poder do olho Junto com o bastão Junto com o bastão Junto com o bastão Ai Tá tudo certo Eu acho Tá tudo certo Tá tudo certo Tá tudo certo Deu certo Deu certo O meu Tensiga Deu certo Mas por que ele ficou com uma barreira de chácara em volta? Eu não sei o que aconteceu Só sei o que eu consegui Eu consegui ativar o Tensiga O que Por que que Tá tudo girando O que que tá acontecendo Comigo Filho Papai É você O que que tá acontecendo com você? Eu tô sentindo o seu Tensiga A cara fraco É que eu tava Treinando o meu Tensiga Junto com o meu bastão Papai Foi isso Filho Você ficou maluco Você Tá colocando uma barreira no mundo inteiro de chácara E tá querendo treinar É claro que isso ia dar ruim Filho Você tem que aguentar Eu tô chegando na vila Por favor Filho Aguenta Vem logo Papai Vem logo Senão eu não sei o que vai acontecer Filho Eu tô chegando Por favor Aguenta mais um pouco Aguenta Por favor Seja forte Seja forte Eu acho que eu não vou conseguir ser forte Eu acho que isso é um adeus Eu acho que eu não vou conseguir ser forte Eu acho que eu não vou conseguir ser forte Eu acho que eu não vou conseguir ser forte Eu acho que eu não vou conseguir ser forte Eu acho que eu não vou conseguir ser forte